Top View e Rick Podcasts apresentam Vidas Médicos, um podcast que vai tentar aproximar você desses profissionais que cuidam e salvam vidas. Nosso convidado do episódio de hoje é o cirurgião plástico Yuri Moresco, que já está aqui conosco na bancada. Doutor, seja muito bem-vindo. Bom dia, obrigado por esse convite. Com certeza esse contato vai criar muita proximidade com o público, com os meus futuros pacientes, os pacientes mais antigos que gosto de conhecer um pouquinho mais. Doutor, para a gente começar bem do começo mesmo, nessa sua decisão de se tornar cirurgião, ou pelo menos médico antes de cirurgião, passou também aí por essa cabeça uma talvez dúvida pela arquitetura, porque tem um gosto além da medicina, que é o desenho? É, eu sempre gostei bastante de desenhar. Eu tenho, na família, eu tenho pessoas com esse dom. Minha avó a vida inteira deu aula de pintura, meu pai gosta de desenhar também. E eu tinha o costume de desenhar em casa, na parede, em casa. Meus amigos me chamavam para desenhar na parede. O terror da mãe, então, né? É, mais ou menos. Mas meus amigos me chamavam para desenhar na parede das casas deles, assim. E daí surgiu essa ideia de ir para alguma parte de arte e tudo, mas também ter alguma parte técnica junto. Mas, no fim, a medicina venceu aí a parte da cirurgia, mais que a clínica. Por que a medicina venceu? Pela necessidade e pela vontade de ter essa, como é que eu posso dizer, essa retribuição. Que é o fato de você ajudar alguém, de você contribuir na vida de alguém. É muito, a retribuição que a gente recebe é muito grande, assim. Então, eu acho que é isso que me incentivou sempre. E eu sempre tive essa vontade de ser médico. Porque eu sempre tive uma tia especial, que teve problemas no nascimento. E eu brincava que, quando eu crescesse, eu queria ser neurocirurgião, até no começo, quando eu era bem pequeno, para poder tratar e curar ela. E, ao longo da vida, juntando essa parte artística e tudo, eu vi que a plástica ia ser mais certa para mim, assim. Claro que teve esse incentivo indireto, ou talvez totalmente direto, da sua tia, né? Por essa condição que ela vivia. Mas o seu pai também, por ser um pediatra, de alguma maneira, deve ter acendido aquela chama da medicina aí nesse coração, ou pelo menos nessa trajetória, né? É, quem tem médico na família, entra nesse meio muito cedo, né? Então, o pai sendo pediatra, eu era pequeno, criança, que corria pelo corredor do hospital. Mas ele já me levava junto para passar visita nos pacientes, ver os bebês que nasceram. Então, desde cedo, eu já entrei para o hospital, assim. Isso foi o que também floresceu essa paixão aí de trabalhar com as crianças, né? Então, eu trabalho com a parte adulta e também pediátrica da cirurgia plástica, né? Falar de cirurgia plástica para criança, as pessoas, às vezes, ficam pensando, né? Meu Deus, cirurgia plástica, criança, parece que os dois não cabem na mesma sentença. Mas, quando a gente está falando de cirurgia plástica para criança, a gente está falando do quê? A gente tem uma parte mais limitada de questão estética, né? A cirurgia muito comum em crianças é uma otoplastia, cirurgia da orelha, que a gente já pode fazer a partir de 4 anos. Quando a criança nasce com aquela orelha fechadinha, né? A orelha proeminente, né? Que é a orelha de abano. Lógico, a gente tem as deformidades de orelha, né? As microtias ou anotias, quando nasce sem orelha, totalmente. Aí, geralmente, a gente também pode fazer as reconstruções a partir de 10 anos, né? Na minha conduta, né? E também as cirurgias de deformidades de nascimento congênitas, tanto de face como um todo e crânio, né? Então, um lábio fissurado, que é o lábio leporino, que o popular fala, né? Mas é um lábio de fissurado, que tem o céu da boca, que é o palato também. Deformidades do crânio, então síndromes que fecham a cabecinha muito precoce, muito cedo, né? Então, a gente precisa de uma abordagem. Então, eu começo a operar crianças a partir de 3 meses de idade já. Meu Deus! Qual que é a principal diferença de trabalhar com... Aí, eu não estou falando nem das técnicas e nem da maneira de se trabalhar, mas às vezes da recompensa mesmo. A diferença de se trabalhar com criança e de se trabalhar com adulto? A criança, você vê, parece que é muito mais instantaneamente o resultado, assim. Você opera uma fissura, um crânio de uma criança, dá dois dias, você já percebe uma evolução. A criança, ela evolui muito rápido. Então, o fato de você fazer essa cirurgia, em dois, três dias, você já vê que ela já desenvolveu, parece alguma habilidade a mais, assim. Então, a retribuição é muito mais imediata, assim. E você vê também, lógico, o sorriso dos pais, né? É isso que eu ia chegar, porque eu acho que a retribuição do adulto é o adulto, né? Acho que a família não se envolve tanto. E claro, em alguns casos excepcionais, é outra história. Mas eu acho que quando é a criança a retribuição primeira dos pais, quando a criança é muito pequenininha ou se ela é um pouquinho maior, eu lembro muito bem dessa vivência com a orelha de abano, pelo menos de quando eu estava na escola e tal, vários amigos que tinham. Quando faziam a cirurgia, eles voltavam com, sei lá, é outra personalidade. Eu acho que para o médico é a primeira... Acho que a primeira sentença de gratidão é para o médico. Com certeza, né? Porque o objetivo principal de uma cirurgia plástica, estética, eu acredito que seja melhorar a autoestima do paciente, de quem precisa. Falando de orelha, você falou da época de colégio, eu fiz otoplastia, eu tinha orelha de abano nas duas e fiz na 8ª sede. Estava certo falar orelha de abano ou eu estou cometendo uma agave? Não, o pessoal fala orelha de abano, é o mais comum, tudo, né? Se for pegar em livro, que fala orelha proeminente, né? Mas é orelha de abano, né? Vivendo e aprendendo, gente. Mas eu fiz, quando eu estava na 8ª série, quando eu voltei para o colégio, as pessoas veem diferente, se veem com mais autoestima, então tipo... É até uma maneira de inclusão, né? É, muda muito para a criança. E essa questão aí que você comentou do sorriso dos pais, deles ficarem agradecidos, isso é bem claro, assim. Eu tenho cirurgias de criança que eu operei há muitos anos, e até em outras cidades, e que hoje em dia os pais me seguem. E daí, hoje em dia, que eu estou nessa parte da cirurgia de face, rejeunecimento, os pais vêm operar comigo, porque eu operei os filhos há muito tempo, assim. Então, é muito bacana. Ó, a gente está conhecendo um pouco do cirurgião Iuri Moresco, ele está falando um pouco dessa rotina dele entre as cirurgias pediátricas e também em pacientes adultos, mas tem algo que também chama muita atenção desse homem que está à frente do profissional, que é esse espírito aventureiro, né? O salto de paraquedas é uma paixão e já tem quantos saltos aí nessa vida? Eu ainda sou iniciante, né? Eu tenho 50 saltos sozinho só, né? Iniciante com 50. É, então, mas quando eu era criança, eu cresci no interior do Paraná, em Pato Branco, então, tinha um aeroporto e minha família me levava para ver o pessoal dos paraquedas. E quando eu fui especializar em cirurgia plástica, que eu fui para Campinas, é bem perto de Boituva, que é o Centro Nacional de Paraquedismo. Sim. Eu falei, ah, se eu não saltar agora, eu não salto nunca mais. E eu fui lá, sem pretensão, fazer um salto duplo, só para ver como é que era. Quando eu pousei no chão, eu falei, eu quero fazer isso. No final de semana seguinte, lá, eu estava lá fazendo o curso e para saltar sozinho, então, eu salto sozinho, fiz o curso, tudo. Desses 50 saltos sozinhos? 50. 50. Sem contar o duplo lá. Fora o duplo. Você aí teria coragem? Você que está aí do outro lado, nos ouvindo. Recomendo uma vez na vida, pelo menos. Eu acho que eu passo. Esse que não dá para a gente ter uma segurança de um motor, doutor. Eu, pelo menos, passo, mas tem coragem para tudo. A adrenalina de saltar de paraquedas é a mesma adrenalina... Não falando só da cirurgia plástica, mas da medicina como um todo. A adrenalina de saltar de paraquedas é a mesma adrenalina, às vezes, de um pronto-socorro, de um PA, porque na sua trajetória, até chegar na especialização, você deve ter passado por alguns plantões nessa vida. Com certeza, né? Que a gente passa pela cirurgia geral, onde a gente atende de tudo. Eu cheguei a fazer cirurgia do trauma antes de entrar na plástica também, mas antes de chegar no foco principal. E a adrenalina de um pronto-socorro de emergência, eu acredito que seja até maior que pular de paraquedas. Porque paraquedas você se preparou, você sabe a altura que você vai sair, você conferiu o seu equipamento, você está com tudo preparado, você está vendo onde você vai pousar. Agora, um pronto-socorro de emergência, porta aberta, por exemplo, você não sabe o que a próxima ambulância vai trazer. Então, você fica naquela expectativa, a hora que você escuta a sirene, você fica assim, tá, prepara tudo, mas o que está vindo? Então, é sempre uma novidade. Sem contar que na medicina, a palavra, na verdade, o erro é algo que não pode de maneira alguma fazer parte. Claro que, em algumas situações, pode acontecer. Mas eu acho que a preparação e a rotina, os desafios da profissão, muito também gira em torno do não errar, né? Com certeza. Não que no paraquedas a gente possa errar, né? Não, sim, com certeza. Mas tem todo esse cuidado que depende de, tão somente, às vezes, do paraquedista ali. A medicina é um conjunto, né? Na medicina é exatamente isso. A gente depende dos equipamentos, depende da equipe, porque um médico sozinho também não toca uma emergência. Então, é sempre um trabalhinho em equipe. O médico acaba até assumindo uma posição mais de liderança, até para direcionar, né? Mas é um trabalhinho em equipe que tudo tem que estar fluindo muito bem, assim. Então, e o erro não pode acontecer, porque é questão de segundos, às vezes, se salva ou não salva alguém, né? Tem uma pesquisa, inclusive, nacional aqui, que diz que, além das doenças graves dos médicos que tratam câncer, por exemplo, oncologistas, cirurgiões oncológicos, enfim. A cirurgia plástica é uma das especialidades que mais desperta medo no brasileiro. Da onde vem esse medo? É, o pessoal tem um... Sem falar na anestesia, né, doutor? É, o pessoal tem um medo embutido aí na cirurgia plástica. Medo, lógico, que é assim, parte do princípio que a cirurgia plástica, na grande maioria, né, que o pessoal conhece, é uma cirurgia estética e eletiva, agendada, marcada, então, de uma pessoa que talvez não tivesse um problema, né, e eles têm muito medo de que gere um problema. Então, esse é um dos medos. Mas, que nem você falou, acho que o grande medo mesmo, que os pacientes se preocupam, às vezes, nem querem tanto saber da técnica cirúrgica, é a anestesia. Por que desperta tanto medo assim? O que o médico pode fazer para falar, calma, você está em boas mãos? A anestesia, a gente tem uma grande variedade, né, anestesia local, com sedação, sem sedação, anestesia geral. E eu acredito que o grande medo dos pacientes é, será que eu não vou sentir dor? Será que a anestesia vai ser suficiente? Ou será que eu não vou acordar durante a cirurgia? Às vezes, o paciente tem medo de acordar e levantar no meio da cirurgia. Não tem esse risco? Não tem esse risco. Com sedação, tudo a gente faz a sedação para a anestesia local, às vezes, mas o nível de consciência, ele até oscila, mas o paciente nunca vai levantar. E a minha preferência, que é a anestesia geral, que eu considero ainda mais segura, porque a gente tem muito mais controle do paciente. A gente tem controle da respiração, a gente tem controle da pressão arterial, hoje, a gente tem controle mais ainda do nível de consciência. E é a que mais bota medo no brasileiro. É a que mais bota medo, por causa que eles sabem que tem que fazer intubação e tudo, mas, em teoria, é a mais segura, porque é onde o paciente vai estar mais monitorizado, mais controlado, vai oscilar menos. Quando se está num centro cirúrgico, acho que a atenção vai além mesmo, quando é uma cirurgia, talvez rotineira, cotidiana, mas e aí depois do centro cirúrgico, ou na tua vida, no teu dia a dia, o que você faz para relaxar, além de saltar de paraquedas? Eu já sei que você é tutor de duas Bulldogs, né? É. A Oliva e a Sorela. Exato. Então, lógico, a gente tem os nossos picos de adrenalina, de trilha e paraquedas e viajar, mas, às vezes, a gente também quer só chegar em casa, e chegar em casa, assistir um seriado, ou sentar no sofá e ficar curtindo as Bulldogs, né? A gente tinha a Oliva, que é uma Bulldog inglês, e agora, esse ano, a gente acabou conquistando aí a Sorela, que Sorela, que é irmã em italiano, então é a irmã mais nova, né? Então, ela chegou agora. Estão se dando bem, estão se dando bem. É, ó, ela é francês, né? Um pouquinho menor, mas também vai ser um tourinho aí, são fortes as duas. Eu conheço bem, eu conheço bem. Tenho duas, tenho dois também, estão tatuados aqui. Tatuagem também é uma paixão, né? Você tem 15? Tenho 15 tatuagens. Comecei com 13 anos, né? Numa viagem de colégio, quando voltei, quase não entrei em casa, né? Fiz escondido. Mas, daí, depois disso, minha mãe gostou, ela quis fazer uma, daí eu falei, ah, se você fez uma, eu quero fazer mais uma também, daí ela mesmo me levou. E todo mundo diz que quando você faz a primeira tatuagem, você não para nessa primeira, né? Não para, eu estou com saudade. Faz uns três anos que eu não faço uma já, eu estou com saudade. Já está preparando aí. A tela já tem espaço aí para mais tatuagens. Exato. E eu tenho diversas tatuagens assim, mas eu tenho, inclusive, algumas com tema médico, anatomia, tudo. Então, eu gosto bastante aí. Doutor Yuri, a medicina faz parte da sua vida, paraquedismo faz parte da sua vida, da Sorela, Oliva, mas também, na tua vida, você se descreve como um romântico assumido, a sua esposa conheceu no paraquedismo. Exato. O casamento, ou o pedido de casamento, foi nas alturas. Isso. Como é que foi isso? Como que isso aconteceu? Ela era uma paraquedista? Não. Como foi? Ela já tinha soltado uma vez o paraquedas, com o irmão, e daí ela é de Campinas, que é onde eu fui me especializar, e ela começou a pesquisar na região para saltar de novo. E a gente acabou se encontrando pelo tema paraquedismo. E daí, logo em seguida, a gente foi fazer um salto junto, ela, salto duplo, e eu sozinho já. Qual que é o nome da sua esposa? É Carol, Ana Carolina. Ana Carolina. E a gente foi saltar junto, e inclusive foi muito legal, que foi ir no pôr do sol. E o que eu falo, para quem tem medo do paraquedismo, a sua referência não é o chão, é o horizonte. Então, saltar na hora do pôr do sol é um dos momentos mais bonitos, porque você vai descendo junto com o sol, e daí ela foi com o salto duplo, e eu sozinho, a gente foi saltando junto, se acompanhando na queda. E logo em seguida, a gente começou a programação para vir para Curitiba, ela até começou a trabalhar uma época numa empresa que era daqui, para tentar vir antes. E uma vez eu vim buscar ela, e combinei tudo com a Azul, com a empresa aérea, por sinal, a mesma é a comissária, o piloto, tudo que me trouxe de Campinas para Curitiba, ia ser os da volta. E quando eu fui perguntar para ele se eu poderia fazer o pedido na vinda já, ela falou, desde que seja no meu voo. Ela falou, quando que é? Aí ela olhou na escala, falou assim, nossa, é nossa, pode deixar que vai estar tudo preparado quando você entrar no voo. E como é que foi esse pedido aí? Porque poucas pessoas têm essa oportunidade. E daí eu combinei com eles, quando eu entrei no avião ela já fez um belezinha assim, que ela viu que eu estava com a minha namorada na época, agora esposa, ela falou, está tudo certo. Vai da boa. Aí no meio do voo, que também é um voo rápido, Curitiba Campinas, eu levantei, vou no banheiro. Aí cheguei lá atrás, estavam todos os comissários, eu tinha levado uma GoPro, o celular, cada um pegou um, e o comissário já foi lá na frente comigo e anunciou no alto-falante, no microfone deles, no telefoninho. Eu acho que essa foi a maior adrenalina da sua vida, até mais que saltar de paraquedas. É, pode ser. Dá um nervoso, eu imagino. É, na frente de todo mundo. Ser romântico não é fácil. Na frente de todo mundo, né, e daí eu me declarei e tudo, e falei, e eu tenho uma coisa para te perguntar, e aí eu fui, caminhei até ela, me ajoelhei e pediu. Só que nesse trajeto, lá da frente, até lá atrás, que ela estava na poltrona 23D, todo mundo, vamos lá, quero ver. E daí alguém gritou assim, não vai dizer não, hein? Não sei o que. Então, até eu chegar lá e me ajoelhar, foi nessa adrenalina que você falou. E deu tudo certo? Deu tudo certo, a gente já está casado aí, já há mais de um ano, oficialmente, né? E estamos tudo encaminhados aí. E a reação ali no avião depois, tem isso gravado? Tem isso publicado? Tem publicado, tem a reação, inclusive tem uma curiosidade da reação, porque um passageiro acabou passando mal. No meio de emoção? Eu acho que ficou emocionado, inclusive no nosso vídeo, dá para ouvir a passageira do lado dele perguntando, senhor, está tudo bem? E logo em seguida ele caiu. E daí eu ainda tive que ajudar... Ser médico. É, ser médico logo após o meu pedido. Por sorte, tinha mais duas médicas no voo, e elas olharam e falaram assim, você ainda é médico? E eu falei, sim, não, não, vai lá curtir seu momento do pedido. E daí elas me liberaram, mas teve essa história ainda. Tá aí então, uma dica, a gente viu esses dias aí, esses últimos tempos aí, polêmicas envolvendo pedidos de casamento em aviões, você precisa de autorização, viu? Combina com a sua companhia aérea e dá certo. O doutor Yuri aqui é um exemplo também disso. E falando em exemplo, tem um orgulho que você tem na tua vida que é a sua clínica, seu consultório, que foi idealizado ao longo também de muito tempo. É, a gente sempre sonha com o próprio espaço, sempre sonha com a nossa rotina e poder atender o paciente a hora que a gente quer, poder fazer os procedimentos da maneira que a gente quer, ter essa própria equipe bem estabilizada. E a minha esposa atualmente, ela tem inclusive uma empresa de gestão médica, então ela trabalha com treinamentos de médico, de equipe de médico, e a gente, além de ser o meu sonho, também era o dela, porque a gente fez da nossa clínica uma clínica modelo. Então, a gente pensou em toda a experiência do paciente, a gente tem uma identidade olfativa, a gente fala que a gente estimula os cinco sentidos na nossa clínica. Tem uma playlist exclusiva da clínica, toda a nossa arquitetura minimalista com curvas para estimular o visual e ela usa essa clínica também como modelo para os assessorados dela. Tudo que ela ensina, a gente introduziu lá. Então, a gente tem um menu degustação, quando o paciente chega, ele recebe um menu para escolher entre bebidas, as comidas. Dentro dessas comidas, uma delas é a bolachinha que a minha própria avó faz. Então, a bolachinha da avó Moresco, que já ficou famosa aí também. E todo mundo escolhe. Pode escolher. Então, a gente pensou em todos os sentidos para estimular. E lá na clínica, a gente também prezou por tecnologia, para segurança e tecnologia. Então, eu tenho a parte de sedação, eu tenho a parte de monitorização, eu tenho uma câmera 3D, onde eu consigo fotografar todos os meus pacientes para face e fazer simulações para conseguir mostrar um possível resultado, ver se vai atingir o que o paciente pensa. Falando de estética, hoje, qual que é a maior cirurgia ou a principal, está no top 3 das cirurgias feitas para estética mesmo da face? Da face, na minha rotina, eu tenho feito os lifts completos mesmo. O paciente vem, a maior parte dos pacientes que chegam... Que é o esticar. Que é o lifting, que é o lifting, é a subida, a reestruturação da face para o rejuvenescimento. Os pacientes que têm vindo para mim, hoje em dia, com essa rotina de muitos procedimentos fora, às vezes não cirúrgicos, o paciente já vem, já... Eu já fiz isso, 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 aquilo e não resolveu, eu quero cirurgia. Então, o meu foco é a cirurgia do pescoço para cima, eu brinco, que é rejuvenescimento de pescoço, face. Essa papada aqui é resolvida pelo senhor. Ah, isso aí, a gente dá um jeito. Melhora já o contorno da mandíbula, faz um combinado ali, né? Como que é para o médico falar não para o paciente, às vezes? Porque tem aqueles pacientes, ontem a gente estava conversando, brincando, da questão da harmonização facial, falando também de... Desses procedimentos que acabam desfigurando um pouco, com preenchimentos, tal, o rosto do paciente, mas por gosto do paciente, não por erro do profissional. Sim. O médico, ele tem que entrar, às vezes, num papel ali de... de advogado nessa situação e falar, olha, não vai ficar tão bom e dá para convencer, ou às vezes tem paciente que não se convence de maneira alguma que pode ficar ruim o resultado? É uma obrigação, eu acredito, né? Como cirurgião, a gente dizer não, né? É mais importante o médico saber dizer não do que sim. Porque o sim, o paciente já veio buscar aquilo. Então, ele já... Muitas vezes já pesquisou, ele já entende muito daquilo. Agora, a gente tem que estar no papel de fazer a parte técnica e saber que aquilo não vai ficar bom para o paciente, né? Eu tenho alguns exemplos, né? Um paciente que carregava uma foto de uma artista na carteira por 25 anos para fazer o nariz. Para ficar igual. E queria que ficasse igual àquele nariz. Só que a paciente era... Tinha um nariz muito étnico, né? Um nariz bem largo. A paciente era uma paciente que não tinha um nariz étnico, um nariz bem fininho. Imagina, era 25 anos de expectativa querendo aquele nariz. A gente nunca ia chegar naquela expectativa. Então, às vezes, você tem que saber dizer não. Exemplo, agora, no final do ano, eu tive um paciente que veio para operar a testa, né? Reduzir. É, ele queria reduzir. Mas daí você começa a analisar a face do paciente. Você vê que, na verdade, a testa não era a testa que tinha o tamanho errado. Era o terço médio da face. Só que isso é uma cirurgia muito grande, muito agressiva para você aumentar o terço médio, avançar o terço médio, né? Que seria a parte das sobrancelhas até embaixo do nariz, assim. E daí eu comecei a falar que isso não era possível. E daí, no final da consulta, ele me perguntou e transplante de face? O doutor faz? Então, a gente... Vou falar, opa, pera lá. Esse foi um pouco longe, né? É, segura um pouco que, tipo, esse é um paciente que você tem que saber dizer não. Porque você nunca vai chegar na expectativa, né? Que é um dos cuidados que a gente tem na cirurgia plástica que é com o desmorfismo, né? Que a pessoa nunca ficar satisfeita com a própria aparência. Isso que eu ia falar. Quando há o desmorfismo, até mesmo, na plástica, acho que vocês encontram também, o senhor é mais especializado na questão da face, mas eu acho que na plástica se encontra muito aquelas pessoas que nunca vai estar satisfeita com o corpo que tem, com o rosto que tem, enfim, com as características, né? Próprias. E aí, nesse caso, é preciso, às vezes, um... A gente ouve que na bariátrica precisa daquele acompanhamento psicológico. Sim. Às vezes, para fazer uma cirurgia plástica que pode mudar mesmo a maneira como a pessoa se enxerga, é preciso acompanhamento psicológico ou não? Eu estou indo longe demais. É preciso. É preciso. Eu tenho pacientes que eu só operei após a liberação do psiquiatra. Eu peço carta de liberação, né? Então, às vezes, ó, é possível fazer essa cirurgia, chegar nesse resultado que você quer, porém, você não está preparada, por exemplo, por pós-operatório, para aceitação... Porque não é fácil pós-operatório, né? Tem o seu período aí de acomodação da cicatrização e tudo dos tecidos, né? Então, o paciente não está preparado e, às vezes, a gente pode chegar nesse resultado para você. Ah, mas isso não está bem. Então, aí você começa a avaliar os gatilhos, assim, por que que levou aquele paciente a procurar e tudo para identificar o desmorfismo. Então, quando a gente identifica, eu só opero após um tratamento e liberação do psiquiatra, né? E, às vezes, nem assim a gente opera, né? Então, o desmorfismo é bem grave porque, às vezes, acaba isso. O paciente vai em um médico, vai em outro, vai em outro, vai em outro, vai em outro. E, daí, você vê, às vezes, pacientes que não têm fidelidade, no médico, geralmente, são os pacientes que têm desmorfismo. Porque, consegue... Ele procura o que vai dizer sim. É, ele procura o que vai dizer sim. Então, ele foi no médico, o médico disse, não, foi em outro, achou. Aí, fez uma cirurgia. Aí, daqui a pouco, ele volta naquele que fez, ah, esse eu não vou fazer. Aí, ele vai, vai, procura outro. Então, você vê, às vezes, os pacientes que chegam no meu consultório, ah, eu operei isso com esse, isso com esse, isso com esse, isso já é um dos sinais. Os sinais que você já percebe logo de cara na consulta mesmo. Na consulta, né? Você tem que identificar na consulta isso, porque uma vez indicada a cirurgia, é bem difícil você voltar atrás, né? Então, a primeira consulta, tanto que a minha consulta dura, em média, uma hora, né? Porque eu gosto de ouvir bem o paciente, tudo, explicar todos os prós e contras, para ver se é aquilo mesmo. Tem paciente que chega no consultório preparado para fazer aquela cirurgia? Exato. E depois da consulta, sai desistindo, ou mudando de lugar, ou reavaliando o que ele chegou ali pronto e decidido a fazer? Tem, tem. Às vezes, que nem eu falei, às vezes a gente tem que dizer não, né? Ou às vezes, eles querem fazer uma cirurgia localizada, só que eles têm a ideia que aquela cirurgia vai resolver o problema, e às vezes não é bem aquela. Então, às vezes, a gente nem precisa daquela que ele chegou, e a gente, para chegar no resultado que ele busca, a gente tem que indicar uma outra, né? Por isso que é importante acertar as expectativas, né? Já que a gente está no consultório médico aqui, vamos fazer uns mitos e verdades sobre cirurgia plástica, porque as pessoas têm muita dúvida, quando você está em conversa de família, assim, ah, eu quero, sei lá, fazer uma lipo, surge um monte de especialista em plástica aí na mesa do almoço de domingo. Ah, isso tem. E, para a gente começar, uma das principais mitos e verdades da cirurgia plástica que aparece em quase todas as listas publicadas aí Brasil afora. Cirurgia plástica não é indicada para fumante, porque a cicatrização dele é ruim. É, não é que não é indicada, né? O ideal é que não seja, né? A gente geralmente orienta pelo menos 30 dias antes da cirurgia que pare de fumar, né? E, ah, o paciente não parou de fumar. Então, a gente tem que entrar na cirurgia sabendo que é um paciente fumante. Então, a parte pulmonar durante a anestesia tem que estar bem avaliada, e por isso que é importante um pré-operatório, porque vai ter a monitorização da respiração. A parte da cicatrização fica prejudicada? Fica, né? Porque oxigena menos a borda das feridas. Eu tenho como rotina, nas minhas cirurgias de face, quando o paciente é fumante, tabagista, eu associo algumas medicações que oxigenam melhor os tecidos e a câmara hiperbárica, que é uma câmara onde o paciente fica exposto a uma maior pressão de oxigênio, né? E que vai oxigenar melhor as feridas e ter uma melhor cicatrização. Então, não é totalmente contra-indicado, mas é importante que a gente saiba para se preparar, né? E poder orientar o paciente para isso. Celulite acaba, some de uma vez por todas com lipospiração? Não. Verdade ou mito? Não some. É mito? É mito. A celulite, né? Ela tem uma aderência ali, então ela que vai fazer aquele baixinho, né? Aquele que vai ficar lá marca, né? Então, é uma lipodistrofia, uma alteração superficial ali da pele. Com somente a lipospiração, não vai resolver, né? Tem que soltar aquelas aderências, tem que preencher o vazio que fica embaixo. E a lipospiração é somente uma retirada de gordura, né? Então, não resolve só com lipospiração. Eu ia perguntar isso. Lipospiração não é cirurgia de redução de peso? Não, não. A lipospiração é uma cirurgia de contorno, né? Então, a gente pode fazer o contorno corporal, o contorno cervical, né? O contorno do pescoço, mas é uma cirurgia para contorno, né? O paciente é emagrecer, é dieta, é orientação nutricional, é endocrinologia, né? Mas a cirurgia de lipospiração, ela não tem o objetivo de emagrecimento. Lógico, vão ser retiradas células de gordura naquele local, digamos, vai engordar menos se o paciente ganhar peso de novo, porque vão ter menos células. Mas ela não é uma cirurgia para emagrecimento, né? Não existe estação perfeita do ano para se fazer cirurgia plástica, indicado o ano todo. Isso é verdade, né? Eu falo, tem estações preferíveis, né? Mas, assim, é indicado o ano todo. Quais são as preferíveis? Depende bastante da cirurgia, mas o pessoal geralmente prefere o inverno, né? A cicatrização é melhor no frio? Não, porque a cicatrização é melhor no frio, mas você fica mais em casa, você usa mais roupa, você consegue se esconder melhor, né? Você vai... É mais confortável para ficar quietinho, de repouso. Mais confortável, né? Para cirurgias corporais que tem que usar malha no pós-operatório, então esquenta, né? Mas, lógico, é possível ser realizadas o ano todo, né? Principalmente Curitiba, que a gente tem as estações o ano todo, né? Hoje eu já senti frio, já senti calor, já choveu, já fez sol, enfim. Então aqui, vamos sair do consultório e voltar a falar um pouco da vida, dos estilos e do que o doutor Yuri gosta, porque... Vou fazer um bate-bola bem rapidinho, porque o pessoal quer conhecer um pouco mais talvez o futuro cirurgião, talvez. Qual que é o seu hobby preferido, doutor? O hobby? Além do paraquedismo, né? Ver uma série, né? Passear no parque com minhas cachorras, né? Eu gosto... Livro de cabeceira, tem algum? Ou o livro do momento? Geralmente na minha cabeceira tem livro de medicina, né? Mas agora, nesse momento, eu sou bem curioso aí, estou tentando conhecer um pouco mais sobre outras áreas, outras religiões. Então, no momento, eu estou lendo o que é o Espiritismo. Legal. Tem banda cantor preferido? Tenho. É uma banda australiana, The Beautiful Girls, né? Toca rock... É mais um surf music. É, assim, é uma coisa mais... Uma batida mais animada, mais descontraída. Calma, tranquila, para relaxar também, né? Filme favorito? Eu gosto bastante da Espero de um Milagre, que é uma boa mensagem aí. Então, gosto bastante. O seu prato preferido? É churrasco, né? Na grande maioria é churrasco. Quem vem do sudoeste do Paraná, deve ser um bom churrasqueiro também, ou você prefere comer o churrasco ou fazer também? Não, geralmente sou eu que faço. Minha família inteira é gaúcha, cresceu no Rio Grande do Sul. Então, desde pequeno, eu comecei carregando lenha, depois fui assando os aperitivos, daí hoje em dia a família senta e espera eu assar. E para a gente fechar, e se fosse para fazer um brinde aqui a esse nosso papo, seu drink ou sua bebida preferida? Ah, para ser um papo assim descontraído, é a cerveja, né? Tem uma preferida? Eu prefiro uma Stout, uma cerveja um pouco mais encorpada, um pouco mais forte, mais marcante, mas a cervejinha vai bem. Então, está aí, doutor. Quem quiser te encontrar, te encontra no Instagram, te encontra onde. Vamos dar o serviço aí para o pessoal, né? Então, tem o Instagram, que é dr, Dr. Yuri, Y-U-R-I, Moresco, esse é o meu. Tem o Instagram da Clínica, que é arroba Clínica Moresco também, e que é o mesmo do site, que é www.clinicamoresco.com.br. São as mídias sociais, e telefone, se puder passar também. Claro, pode. É 419-9277-347. Então, está aí. Esse é o Dr. Yuri Moresco. Dr., valeu pelo papo, pelas dicas, e contar um pouco dessa história, compartilhar um pouco de como começou essa paixão pela medicina, onde ela está hoje, e até a próxima. Muito obrigado. Eu que agradeço o convite aí, com certeza foi uma troca boa aí dessa conversa. Valeu. E você que está aí do outro lado, a gente se vê numa próxima. Até. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Legendas por Quintena Coelho